Música Voltando com Mulheres em Ação, hoje com a administradora de empresas Aline Lee em nosso programa. A recém-casada e acredito um pouco revolucionária nesse casamento com cinco meses, não é mesmo? É, não, mas eu estou mais calma, estou me acalmando. Estava um pouco eufórica no começo, mas estou ficando mais tranquila. Nós estamos falando no primeiro bloco sobre a transferência do homem. Ele sempre, no fundo, deseja que a esposa seja parecida com a mãe. Você conseguiu captar isto do seu marido ou está na fria? Não, com certeza. O homem, ele acha que a mulher vai ser igual a mãe. Mas o meu esposo já está conformado, viu? Ele já entendeu que não vai ter nada a ver com a mãe mesmo. Até porque você disse no bloco anterior que o filho não vai dormir com a mãe, e sim com a esposa. E tem N diferenças. É porque a mãe, né? A corinha da mamãe, a comidinha da mamãe. Então, e a comidinha da esposa? Me fala, porque você é uma administrador de empresas, você trabalha fora, eu acredito. Trabalha fora? Sim. E a comidinha da esposa é uma gororoba. Vou até fazer um curso de culinária. Falei para ele, vou fazer um curso de culinária. Porque eu morava sozinha, então, qualquer coisa, no jantar... Quando você morava sozinha, o que você comia? Ah, só porcaria. Bolinha de nescau, McDonald's, chocolate, doce, só isso. Você já morava sozinha. No momento que você se casou, hoje você tem um companheiro. O que você serve, por exemplo, no jantar? Arroz e um congeladinho da sadia, pergão... Tudo congelado? Tudo congelado. Você sente prazer em cozinhar? Não. Às vezes sim. Às vezes sim, mas não sempre. Quase não. Quase nunca, né? É que, sabe, os dois chegam juntos do trabalho. Os dois estão cansados. Ele, em vez de falar assim, vou te ajudar. Enquanto eu faço o arroz, você vai fazer a mistura. Não, fica lá sentado no sofá, tomando uma cervejinha e quer que eu fico de faxineira, empregada e tudo? Ah, não é bem assim não, hein? Quer dizer que já começou a crise no casamento. Já começou, já começamos a ter umas divergências, né? E como que você pensa em trabalhar esse, vamos colocar assim, esse pontinho hoje no casamento em que você espera que o marido vá à cozinha cortar legumes, cozinhar ovos e você olha com o seu miojo? Não, aí eu já mudei minha estratégia. Eu vi que não tem solução, não tem saída mulheres. Realmente, esse ponto a gente sofre. E eu vou ser solidária a nós, mulheres, e vou aprender a cozinhar. Pelo bem do meu casamento, né? Porque você quer continuar casada. Sim, com certeza. E para continuar casada, há necessidade hoje de fazer o jantar. É importante. Eu digo que é fundamental. Agora, veja você, uma mulher moderna, porque mulheres em nação, ele traz a mulher hoje contemporânea. Esta mulher que trabalha fora, esta mulher que chega em casa, vai para a cozinha. Você não tem filhos, mas a mulher chega em casa, geralmente ela vai cozinhar, ela vai lavar, ela vai passar e vai ver ainda o caderno escolar dos filhos dela, aconselhamentos e perceber tudo o que está acontecendo com o filho dela lá fora na creche ou nas escolas. Como que você pensa em ter um casamento, se você, no primeiro momento, não superar esse pequeno ponto para que haja, na verdade, um equilíbrio, uma conversa para futuramente vocês poderem fazer o alicerce para esses dois pilares ficarem muito bem firmes? É, isso a gente já conversou a respeito disso, na questão de futuramente de filhos, essas coisas acontecerem. Então, a gente já tem bem esquematizado a nossa cabeça que agora é a hora da gente, um, estar ali junto com o outro, fortalecendo os nossos sentimentos, fortalecendo os nossos, vendo os nossos defeitos, ali consertando dia após dia. E algumas coisas como cozinha, a gente fala aqui brincando, mas é claro que isso é uma coisa simples de ser resolvida. A gente vai ter que ir para a cozinha. Mas, isso aí eu superei já, já está superado, já sou uma mestre cuca, está convidado todo mundo aqui para jantar na minha casa, vamos fazer uma pizzaria aí, é isso. Bem, agora, além desse fator que você colocou como cozinhar, o que você encontrou nesses cinco meses de casamento que mais lhe trouxe angústia? Porque eu vejo assim, você comentando em que você chega em casa, um quer sair, o outro não vai, o outro quer ficar em casa, você dá espaço, por exemplo, para este marido telefonar para os amigos e falar assim, vamos hoje jantar ali na Pizza Hut, vamos para o McDonald's, vamos tomar uma cerveja com a turma da faculdade, por exemplo? Você consegue confiar nesse marido lhe dando essa liberdade? Consigo. Algumas coisas assim, que às vezes é complicado, que nem ele gosta de rock, por exemplo, e eu não gosto muito de rock, então às vezes ele quer ir para algum lugar que toque esse tipo de música, e eu não gosto, eu não vou me sentir bem. Então, às vezes eu deixo de ir e falo, ah, vá você, ou às vezes eu falo, ah, vamos ir para outro lugar, porque às vezes essas coisas que a gente não, ou eu não gosto, ou que ele não gosta, isso às vezes acaba atrapalhando. Então, geralmente, por exemplo, ele vai num show, e aí eu não vou no show, mas ele vai, ele vai encontrar com os amigos da faculdade, ele vai, eu não vou. E como você se sente quando ele vai? Eu fico falando, nossa, espero que ele volte o mais rápido possível. E isso acontece de você também sair e encontrar-se com as suas amigas? Então, não, eu não saí, esses meses de casada eu não saí, realmente saí uma vez só, desse tempo todo, para encontrar com as minhas amigas. Se não fosse com elas, é a minha família, a família deles só. Não tive mais contato, eu fazia cursos, mas eu tive que, parei também, por opção minha, e parei, estagnei. Eu acho que isso mais que foi me causando um desgaste emocional, porque eu já não estava mais convivendo na sociedade, eu estava vivendo... Vida a dois. Vida a dois. E será que isso é saudável? Para mim não foi. Então vamos para o próximo bloco.